Salve, peixeiros, com muita honra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre, agradeço de coração o número de inscritos na página, mas se estiver vendo pela primeira vez, desta força também, seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço mais que 100% Santista. Neste amargo recesso que já começamos a sentir, entre o fim da temporada de 2023 até a contagem regressiva, no início da temporada 2024, os batidores do Santos Futebol Clube, já se fala pelo menos em muitos nomes que possam compor o seu departamento de futebol, entre eles os ex-jogadores Léo, e já se fala em uma possível vinda de Elano também, para compor a nossa delegação administrativa no que tange ao futebol. Mas o tema principal deste vídeo diz respeito a quem pode ser o próximo treinador da nossa temporada, em que vamos lutar para que possamos voltar o mais rápido possível para a elite do futebol brasileiro em 2025. E se falava muito em Thiago Carpini. Seguindo a premissa do que no mundo do futebol, a verdade de hoje, pode ser a mentira de amanhã, pelo menos no que tange ao Thiago Carpini, parece que podemos dizer que essa premissa deu uma certa curta redução de período entre uma coisa e outra. Isso porque alguns setoristas que falam sobre respeito do Santos já davam como certa a vinda de Thiago Carpini para a Vila Belmeiro, já estava tudo acertado, bases salariais, talvez a comissão técnica ainda estava em discussão, entretanto, entrou o Cruzeiro na jogada. E o Cruzeiro é uma das 15 equipes que conseguiu se safar no rebaixamento e vai permanecer na Serie A em 2024, assim como o Juventude. O Cruzeiro que, pelo que se consta, tinha como nome principal o treinador argentino Fernando Gago. O Cruzeiro não quer apenas uma alternativa, quer uma outra para se resguardar e se ventilou o nome de Thiago Carpini para ser o treinador da equipe Azul Celeste de Minas Gerais. Com isso, o Santos já entra em desvantagem. Isso porque, pelo que se consta, o Santos tentava fazer um acordo com a equipe gaúcha em uma troca de jogadores emprestados para compor a equipe para a temporada do ano que vem. Em troca, Thiago Carpini viria para o Santos. Agora, com a inclusão do Cruzeiro na jogada e com a aparente indecisão de Thiago Carpini, que não é muito confiável de se dizer da parte de indecisão, já que já demonstra ter um certo histórico de voltar atrás em algumas ocasiões, algo que eu vou destacar um pouco nisso. Mas antes, dizer que o Santos já deve se preparar, que esse tipo de coisa vai acontecer constantemente agora, com essa trágica série bem inédita que o Santos vai ter que engolir, que o Santos teve agora, com a diretoria eleita, na pessoa do presidente Marcelo Teixeira, que ainda não é presidente, entretanto estava aí nas negociações com o Juventude, que o Santos está ainda com o, agora, ainda, sob a regência de um regicida, de uma gestão suicida, que só vai sair na virada do ano. Entretanto, agora, Alexandre Galo, que representou essa transição vivida pelo Santos em época de eleição, tentou costurar esse acordo, que agora se encontra congelado em função, primeiro, da opção do Thiago Carpini, que vai ser a última palavra, vai ser a dele, e, lógico, a concorrência de um adversário que conseguiu se safar e vai permanecer na elite do futebol brasileiro. Entre uma opção e outra, na minha opinião particular, o Santos já saiu perdendo, e é bem muito provável que o Thiago Carpini não será treinador do Santos. Posso dizer agora, na minha opinião pessoal, posso errar. Posso errar porque, como disse aqui, repetindo, no futebol, a mentira de hoje pode ser a verdade de amanhã ou vice-versa. Porém, o Santos tentando fazer uma troca com os jogadores emprestados em detrimento de um adversário, um concorrente, que pode ter dinheiro em caixa para pagar a multa recisória para o juventude na aquisição do Thiago Carpini, o Santos vai ficar pelo caminho nesse quesito. E não vai ser, talvez, a primeira vez que o Thiago Carpini tem um histórico de, digamos, dar a palavra para trás. Isto que, durante o campeonato paulista, na qual ele se revelou, levando o Água Santa, uma inesta final contra o Palmeiras, falou-se num acordo com o presidente do Água Santa, de que o Thiago Carpini jurou que, pela pré-temporada que fez, ele faria uma espécie de curso de aprimoramento, e que juraria voltar para a equipe de Diadema para a temporada 2024. Essa promessa durou até a proposta do Juventude no decorrer do campeonato da Série B deste ano, e Carpini, como se sabe o resto da história, todo mundo sabe, voltou aí nas páginas do futebol brasileiro, levando a equipe da Serra Gaúcha de volta para a Série A. Ou agora, Carpini, que estava tudo apalavrado com o Santos, é bem muito provável que não virá mais para a Vila Belmiro, e muito possivelmente virá para o Cruzeiro, quando não, talvez, permanecer no Juventude, que já se ventila aí alguns possíveis substitutos, mas é dado como certo, posso dizer por aqui, Carpini não vem mais por cima. E é bom agora a nossa diretoria eleita se acostumar com isso, que é um choque de realidade. A diretoria aqui seguiu o seu protocolo antes, que já estava preparada antes do inesperado rebaixamento, e já estava tentando iniciar conversas com o Voivoda. É claro que, como se tudo se apurou por aqui, era quase dado como certo que Voivoda não viria para o Santos também, e já era muito difícil a vida de um treinador que conseguiu, por exemplo, elevar o patamar de uma equipe como Fortaleza, áreas além do futebol brasileiro, sul-americano, e com uma multa excesória alta de 7 milhões de reais, muitíssimo difícil que o Voivoda viria para uma equipe que está agora fazendo das tripas coração para tentar pagar o salário 13º atrasado, e que em poucos dias, se o Santos não cumprir um acordo para pagar essas dívidas com o Eneco, podemos enfrentar uma realidade semelhante ao que se encontrou no início de 2015, com jogadores movendo uma ação de contribuir para saírem de graça. Então, Marcelo Teixeira, presidente eleito, está correndo contra o tempo para que isso não aconteça, e ao mesmo tempo tentando montar uma equipe competitiva para que possamos voltar para a Série A. Essa é a realidade de momento para o Santos, e o grande erro, talvez agora, da comitiva do Marcelo, é justamente essa. Talvez precisamos ter um plano B, fazendo jus ao que vamos enfrentar no ano que vem, uma Série B. E como Série B, teremos que ter uma alternativa, uma carta na manga, e contratar outros treinadores mais acostumados a enfrentar esse tipo de competição. Nosso patamar hoje não é para Voivoda, não é para qualquer outro treinador que já disputou a Série A nessa temporada que fina. É para nomes como Wagner Mancini, Roger Machado, entre outros. Infelizmente. Então, o Santos, na sua diretoria eleita, é bom se acostumar com esse tipo de coisa, embora tenha sido bem provável que o Marcelo Teixeira e sua comitiva não devem ter gostado nem um pouco dessa mudança de atitude do Carpini, o que não chega a ser uma novidade em se tratando desse novo treinador no cenário nacional, visto o histórico que eu acabei de relatar com o presidente do Água Santa. Carpini está se revelando aí uma certa peculiaridade que pode se falar muito a respeito dele nos anais do futebol brasileiro. É um bom treinador, mas que nem todo mundo é perfeito, né? Enfim, galera, a gente vai ter que dormir com um barulho desses. Primeiro, vamos ter que honrar esses compromissos referentes aos dívidas trabalhistas deixadas pelo gestão do Regicida que vai ter que se explicar mesmo por videoconferência o porquê do sumiço de cerca de 24 milhões de reais que estavam destinados para as cotas de publicidade da Bratis. Que não apareceu por enquanto nenhuma satisfação e bom que tenha mesmo com ele uma videoconferência ou na representação do seu ainda vice-presidente do clube José Carlos de Oliveira. Agora é ver pra crer, galera. Espero que vocês tenham gostado por enquanto. Deixe sugestões de críticas na seção de comentários e até o próximo vídeo. Santos sempre santos. Valeu!